Boa tarde pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tô meio sumido né? Então, peço desculpa a todos os inscritos, aos novos inscritos, eu sumi porque os últimos 10, 15 dias foi correria Como vocês já sabem, estão cansados de ouvir, construímos a nossa loja, saímos do aluguel e foi a reinauguração Foi a reinauguração da nossa loja, na sexta-feira, dia 26 de maio Foi a reinauguração, graças a Deus foi tudo bem, agora temos um ponto próprio E por isso que eu não gravei vídeo e tava na correria pra finalizar tudo Graças a Deus deu tudo certo Então, quero agradecer a todos os novos inscritos, meu canal deu uma crescida aí nos últimos 15 dias Sejam todos bem-vindos, meu nome é Fábio, eu sou do canal Escape no Cerrado Motovlog De Rondonópolis, Mato Grosso Um assunto que eu queria falar com vocês, inclusive quero agradecer O Márcio Motovlog de Pernambuco, da cidade de Escada no Pernambuco Beleza, Márcio? Um abraço aí pra você Ele fez um vídeo falando sobre o dia do motofilmador Vários vlogs estão falando sobre isso, da criação do dia do motofilmador Não que isso vá mudar a vida da gente, que vá fazer isso, fazer aquilo Mas eu acho legal ter um dia pra comemorar, né? Nós que amamos motocicleta Fazemos vídeos do dia a dia Em cima das nossas motos Acho legal isso, igual existe o dia da secretária, dia do médico Dia disso, dia daquilo E por que não o dia do motofilmador? É uma campanha que tá se iniciando, se não me enganar, lá em Minas Acho que Poços de Caldas E eu acho legal Seria interessante a gente ter um dia nosso, né? Seria show de bola Beleza, pessoal? Hoje é sábado Vou dar um rolezinho aqui Pra fazer esse vídeozinho pra vocês Faz tempo que não faço Então quero deixar um grande abraço Pro Marcio Motovlog lá de Pernambuco Pra cidade de Escada Um abraço parceiro Tamo junto Um abraço especial também pro William Do canal da Abrol 160 Que esse parceiro também tá sempre Divulgando o meu canal aí Tá sempre Falando Deixando Nas descrições Descrições do vídeo dele Muito abraço Muito obrigado Um abração, William Valeu pela força aí Tamo junto É isso aí, pessoal A gente Acho que além de tudo Nós somos uma irmandade, né? Há um Há um Há um cara também Que eu não perco um vídeo também O Pastor Vogue Motovlog Lá de Minas Gerais Um abraço, Pastor Outro Outro cara também Deix Que também divulgou Meu canal também Que tá rumo aos 2 mil inscritos O Jailson Domingos É isso aí, meu parceiro Tamo junto Muito obrigado pela força, viu? Um grande abraço pra você Tem o Marcinho O Marcinho Bilhar O Marcinho Bilhar Motovlog lá de Manaus Show de bola Os vídeos dele também Tem sempre os rolezinhos à noite Ele grava muito à noite Dá uns rolezinhos à noite Irado, né? Manaus É isso aí Eu acho que O motofilmador é isso Além de tudo É uma paixão É... Gosto em comum, né? E... É uma irmandade É... É um gosto que Nós partilhamos, né? Pela filmagem E principalmente Por motos, né? É isso aí, pessoal Vocês sabem que aqui no Mato Grosso É muito quente, né? Aqui normalmente É quente pra caramba Agora nos últimos 3 dias Fez até Friozinho Entre aspas, né? Fez um friozinho aí Na faixa dos 18, 19 graus Metade da população da cidade Quase morreu Que isso aí Pra eles É congelante Mas tá gostoso Hoje já deu uma esquentadinha Tá um dia bonito Mas Qualquer friozinho aqui O povo O povo sofre Beleza, pessoal? Então é isso aí É, mais uma vez Agradecendo os novos inscritos Pela força Quem não é inscrito aí Se inscreve Pra fortalecer o canal Deixa o seu like Comente aí embaixo Escreva Comente o que você acha De criar o dia do motofilmador E tamo junto Se inscreva No meu No meu Facebook Escape no Cerrado No Facebook Escape no Cerrado No Instagram Vamos movimentar As mídias sociais aí Pra cada vez mais A gente Trocando informações Gerando mais conteúdo E é isso aí Beleza, pessoal? Muito obrigado De Estarem aí Junto comigo Agora vai ter mais vídeos Acabou a correria Vamos produzir mais conteúdo aí Um abraço a todos E fui!